O Flamengo do Tite, como é que você vê? Porque a gente viu o Flamengo do Tite totalmente de todos os Flamengos que a gente viu jogar. Até o do Sampaoli, que era um tanto ofensivo demais. Os times do Sampaoli sempre foram assim, né? Sempre fizeram muitos gols e tomaram tantos gols quanto. Mas o Tite sempre foi um cara bem pragmático, né? Ele tá até muito mais... Pragmático não no mau sentido. Não, 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 no bom sentido. No bom sentido, até porque... Com os números que ele tem na carreira, não dá pra falar que foi no mau sentido. Porque ele é até muito mais ofensivo do que ele era lá no Corinthians, lá no Grêmio. Onde ele ganhou títulos importantíssimos na seleção brasileira. Eu juro que eu não achei que ele fosse jogar a Copa do Mundo com a linha de 4 na frente. Com Vinícius Júnior, Neymar, Richarlison e Rafinha. Eu jurava que ele ia botar o Paquetá pra fazer esse terceiro homem de frente. Usar o Neymar como falso nove ou na esquerda, enfim. E no Flamengo, ele tá fazendo do mesmo jeito. Enfim, como é que você vê esse Flamengo do Tite? Você gosta? Tô falando pra você dizer se é bom ou se é ruim, não. Só se a gente agrada o jeito que o time se defende. Cara, me agrada. Eu gosto de ver o Flamengo jogando. É claro que não é aquele time super ofensivo, que vai pra frente com muita gente. Mas é um time muito equilibrado. O próprio Tite gosta de usar muito esse termo, né? Equilíbrio. É um time muito equilibrado, cara. É um time que sabe muito bem o que faz em cada momento do jogo. Sabe o que faz quando tem a bola. Sabe o que faz quando não tem a bola. Sabe o que faz assim que perde. Que faz aquela chamada pressão pós-perda. Sabe o que faz assim que ganha. E aí, ou se contra-ataque e tudo mais. É um time que sabe identificar muito bem cada um desses momentos. Agora, o que eu acho que irrita tanto, que muitos torcedores acabam pegando um pouco de ranço ou ter problemas, é que é um time que corre pouco risco. Sim. E por opção do Tite. Ele não gosta muito de correr risco. Então, por exemplo, quando você pega um jogo contra o Palmeiras, que é um time que te marca individual e que você não tem ninguém livre para sair jogando, qual que é a opção? Sai longo. Sai no Pedro. Porque se eu perco a bola aqui, vai ser muito arriscado. É como se fosse o extremo oposto do Diniz, por exemplo. É isso aí. Porque o Diniz, ele dane-se o risco. Eu quero jogar. Então, ele vai sair jogando independente de como o cara está te marcando. O Tite, não. Já é um cara que corre muito... Prefere correr muito menos riscos. Aí é muito de tipo, né? De estilo, de técnico, de treinador. E esse jogo, ninguém queria perder a bola. Não. Os dois jogavam com a bola longa e ninguém conseguiu encaixar a bola longa. Então, foi aquele jogo chato. E porque, mais uma estatística, os gols têm saído também muito de roubadas de bola perto do gol. É quando você pega o adversário desprotegido. É porque muita gente quer sair jogando, mas não é por sair. Eu acho que todo mundo trabalha para trazer o cara para encontrar os espaços atrás das linhas. Só que não é tão simples sair. E não tem que sair jogando sempre. Não é todo zagueiro, todo lateral que tem qualidade para fazer isso. Que tem qualidade para fazer isso. Mesmo com a melhor organização possível. Você tem que ter um trato com a bola. E o Tite falou que o Palmeiras jogou do mesmo jeito que jogou no ano passado contra o Flamengo. Só que no ano passado foi 3x0 o Flamengo. E esse ano foi um 0x0 ruim. Jogo ruim. Jogo truncado, amarrado. E dentro das características do jogo, o jogo foi muito melhor para o Palmeiras. Porque dentro do jogo físico, o campo. O outro jogo foi no Maracanã também. Tem essa diferença. O 3x0. O campo, para mim, influencia muito. A diferença do gramado influencia muito. Como é que tu viu aquele jogo ali? Tem lá no Instagram também, mas vê aqui primeiro quem está falando. A dificuldade que o Flamengo teve. E o Palmeiras também. Que as equipes criaram uma para as outras. Cadê dentro da tua análise? Cara, acho que o primeiro ponto que a gente tem, que eu gostaria de falar sobre esse jogo, que é até uma coisa que me incomoda um pouco, é que eu vejo muita gente falando que um jogo como esse, esse 0x0 entre o Palmeiras e o Flamengo, é um jogo estudado e um jogo tático. Isso, para mim, é uma grande besteira. Porque todo jogo é estudado e todo jogo é tático. E esse Flamengo e o Palmeiras foi um jogo chato. Foi um jogo ruim. Então a gente associa o estudo e a tática a coisas negativas. Isso, para mim, não é loucura. Porque todo jogo tem tática, todo jogo é estudado hoje em dia. Departamento de análise, estuda pré, estuda durante, estuda após, enfim. Todo jogo é estudado e todo jogo é tático. Então parece que faltam adjetivos para um jogo ruim, para a gente classificar o jogo como um jogo chato. E aí acaba usando o jogo estudado e tático. Então acho que, enfim, esse é o primeiro aspecto. Segundo, foi um jogo muito amarrado. O Palmeiras do Abel, ele marca muito individual. Não é muito comum hoje em dia, a gente vê times marcando individualmente, mas o Palmeiras marca. E uma coisa que me chamou muita atenção, que diferenciou outros jogos do Palmeiras com esse do Flamengo, é que mesmo quando você marca individual, normalmente você escolhe um do time adversário para não marcar. Para você, na zaga, ter um cara na sobra. Esse jogo contra o Flamengo, o Palmeiras jogou sem sobra. Era cada um pega o seu e se vira. Tanto que eram aquelas bolas quebradas para o Carlinhos, no primeiro tempo, para o Pedro, no segundo, que o Rossi quebra para tentar fazer aquela ligação direta. Quando você olhava, era o Gomes no Bruno Henrique aberto lá sozinho, o Murilo com o Pedro ou com o Carlinhos aqui por dentro, e o Luiz Araújo com o Piqueireis ali, seja o que Deus quiser, que ganhe os duelos. E aí entra o ponto que eu acho que fez o jogo ficar muito chato. O Palmeiras ganhou a grande maioria desses duelos. Então o Flamengo não conseguia desenvolver. Se ganhasse uma, duas, três ali, era toda hora sair no ataque no mano-a-mano. Até aconteceu, uma vez ou outra ali no segundo tempo, quando entrou o De La Cruz, quando entrou o Pedro. Foi até no momento em que o Tite coloca o De La Cruz e o Abel faz duas ou três trocas, tira um dos zagueiros e ele faz umas mudanças ali. Isso, ele tira o zagueiro e coloca um atacante. Coloca o Estevam, o garoto que joga bola demais, inclusive. E aí nesse momento é um momento que tem um desencaixe ali, porque como muda a configuração do time, a formação, os jogadores ali estão meio que tentando entender quem pega quem, porque mudou, não tem mais três zagueiros e tal. E esse foi o momento em que o Flamengo conseguiu achar duas ou três escapadas. E mesmo assim ele é malandro. Ele bota o Estevam no lugar do zagueiro, mas ele põe o Marco Rocha no lugar do Mike. Que é um zagueiro lateral que segura mais. Que segura, que não sobe. Mesmo assim ele ainda é cauteloso. Sim, sim. Ele ainda segura o Marco Rocha ali, que além de te dar uma segurança defensiva, ele ainda tem um lateral. Sim. Porque hoje eu percebi no brasileiro desse ano, doido, as jogadas mais perigosas são os escanteios, as faltas laterais. Muito gol de bola parada. E os laterais. É, bola parada. Bola parada também. E os laterais ao lado da área. Cara, é coisa incrível. Todo lateral do lado da área é perigoso. O Tite trouxe... Qual foi o treinador que trouxe o centroavante para um lateral? Para ajudar a marcar na área? Um lateral. Eu não sei que treinador foi. Eu sei que o Abel, ele joga os zagueiros para dentro da área quando vai bater lateral. Isso ele faz. O Gustavo Gomes vai lá para a área. Principalmente quando está o Marco Rocha no campo. Exato. Porque ele joga a bola dentro da área. E já tiveram uns dois ou três gols de arremesso lateral. É feio, mas gol é gol, irmão. Para você ver a diferença do jogo, né? E a gente falou assim no Instagram. E quando o Palmeiras ia perder esse duelo, eles faziam falta. Fazia falta. Nem todo isso você vai ganhar, né? Às vezes você vai perder. Faziam falta. Principalmente para um time contra o Flamengo da qualidade. Isso. E aí eles paravam na falta. Mas um detalhe, o jogo acabou sendo um jogo muito físico. E aí não é um jogo agradável de assistir, né? E o campo deixa a bola mais viva. Também. É óbvio. Ajuda. Não adianta. Ai! Se os melhores campeonatos do planeta não tem, tem algum motivo. Sim. A dificuldade deles para cuidar, para cuidar da grama, é muito maior do que a nossa. Pô, um monte de lugar. Não tem sol. Pô, um monte de lugar chove o dia inteiro. Sim. Enfim. A gente tem que ter uma ideia bem clara com relação a isso. Ah, pode ter. Beleza. Não é chororô. Mas faz diferença. A bola quica diferente. A bola corre diferente. Para mim, o principal tinha que ser padronizado. Eu acho, assim, eu nunca joguei, então não sei qual é a diferença. Eu só jogo em seu site, porque eu só jogo pelado. Mas eu já ouvi muitas pessoas falando que a tendência de lesão aumenta. Tem várias questões. Então, assim, pelo que eu leio, de pessoas que entendem, a preferência vai ser sempre jogar no campo de grama natural. Mas, para mim, o grande problema é a falta de padronização. Cara, se você pegar o Atlético Paranaense, que é quem tem essa gramada sintética há mais tempo, aqui no Brasil. Cara, assim, eu sei que os times, eles tendem a ser muito fortes dentro de casa, a média de vitórias e tudo mais, o percentual vai ser sempre maior. Mas o Atlético Paranaense, nos últimos 10 anos, é um negócio inacreditável. Aumentou muito por causa do campo. Pois é, assim, nada contra... A torcida ajuda, tem tudo isso. Mas, cara, é óbvio que o gramado tem alguma influência nesse sentido santuário, que é absurdo. E, assim, hoje agora tem o Botafogo, tem o Palmeiras e tal. E mesmo esses sintéticos entre si, eles não são iguais, né? Cada um tem um jeito diferente. É um percentual de gramado. Então, para mim, o grande problema é a falta de padronização. O do Corinthians tem grama sintética. Tem percentual, mas a maioria é natural. É misturado, enfim. Parece ser o... Sei lá, pode se falar. O menos ruim. Não sei, porque nunca ouvi a galera reclamando do Corinthians. A gente percebe... É, só ouça elogismo, inclusive. Pelo contrário. A gente percebe que os caras escorregam bastante. Normalmente, tu pega jogo no Corinthians. Hoje não mais, porque a galera tá acostumada. Mas lá no início da Neokímica Arena, os dez primeiros minutos, o último adversário escorregando igual o caramba. O que é que fica a parte sintética e o natural? Doido, eu acho que é misturado. É, mas um tramo no outro, é uma traçada. Eu não sei exatamente como é que é, não, mas é misturado. E aí uns tem 5%, aí os outros tem 20%. Aí depende, cada gramado é diferente. Eu achei que era um tipo de uma área, né? Porque ali é onde fica o goleiro que destrói pra caramba, né? Ah, sim, ali dentro da área, é verdade. Eu achei que era assim, a grande área... Não, o percentual ali é... Não, não, não é a pedaço do campo. Aí não dá, né, caralho? Pô, senão não vai mudar nada, pô. Se tu botar uma lateral natural, outra lateral sintética, dá merda, pô. Botar na hora, na hora que for do nosso lado, você vai dar, pô. Aí gira o campo. Pô, aí não dá, cara. Mas faz muita diferença. A frenagem é diferente, o arranque é diferente. E até chuteiro que você vai usar, tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Se você for... Assim, se a gente for pensar de verdade o futebol, ou padroniza, e aí acho que todo mundo tinha que ter. Sabe? Vamos padronizar, vai ser assim? Ou vai ter... Ou não tem que ter, porque... Ah, o Botafogo perdeu um monte de jogo em casa no ano passado. Perdeu. Perdeu depois de um tempo, né? Que até então era invicto, ganhando todos os jogos. Aí teve aquele jogo contra o Flamengo. O Flamengo ganhou. É a primeira derrota do Botafogo. Isso. E aí, dali pra frente, tem outros motivos que explicam também. É isso aí. Não é o gramado. Verdade, verdade. E falando do jogo contra o Grêmio, problema do Botafogo, que ninguém mandou vender o show, que o jogo do Grêmio foi pra São Januário. Sim. Se fosse no tapetinho, o Suárez não ia jogar, porque o Suárez não tem no contrato que não joga em grama sintética. Sabia disso? Eu lembro. Mas o do Palmeiras foi lá, porra. Oi? O do Palmeiras não foi no... Aquela derrota do... Foi, foi lá. Mas o Palmeiras joga no sintético também. Não foi no tapetinho deles? Mas o Palmeiras também joga. O Palmeiras perdeu pro Inter, em Barueri. Sim, eles estão jogando em Barueri direto. O que é que levou o jogo do Flamengo pro... Pra Alianz Arena? E levaram com o palco atrás do gol ainda. Com o palco atrás do gol. Capacidade reduzida. Se é igual pra todo mundo... A gente não é bom, moleque, cara. A gente... E não tá errado, não. Se pode, ele tem que usar as armas que ele tem. Pra jogar, é isso aí. Não tá burlando nada. É isso aí. Bruno, como é que essa parte de análise entrou na tua vida? Ah, não. Esqueci. A gente... É isso aí.